Bom, tamo de volta aqui no Days Gone Continuando logo daqui de onde a gente parou no último episódio, tô gravando em sequência Vamos aqui no chalé do Esquizo aqui, encontrar os cabos de detonação O que tá dentro da casa? É a Luisa Mel, mano? Ué? Não tinha alguém aí dentro? Olha só Acho que o Esquizo não vai precisar disso Ah, na moral, mano Ah, eu prefiro a minha Rambo, hein, velho Caralho O cara mora num lixão, mano Olha isso aqui O Esquizo se formou com honra, um mérito sério? Sabia que ele não era de gangue Cheio de cigarro Olha isso, mano Meu Deus Caralho, esse cara tá invisível, mano Tá, deve estar dentro da casa aí, né, mano Fantasma, o Gasparzinho Dá um pulo aqui agora Agora eu preciso voltar até o meu chalé sem ninguém me ver Posso deixar que ninguém me veja, mano Olha a diferença de casa Até o buzzer com o braço só Ah, mano Eu não vou com essa sniper, não, velho Na moral mesmo Ah, deixa essa sniper aí, velho Deixa eu ver se ela vai estar aqui Deixa ela aí, mano Não quero usar essa sniper, não, velho Com a minha Rambo que eu ganho mais Eu não aguento mais isso Tudo bem, eu tô bem, o que aconteceu? Eu sou veterinária, caralho Eu estudei pra tratar cólicas e doenças de casco Isso aqui parece um casco pra você? Eddie, Eddie Não, você viu o que aconteceu com o buzzer Eu não posso fazer isso Tem muita gente ferida E gente morrendo Eddie Dickon, eu não sou médica Ok, talvez não Mas você é tudo o que temos Nossa, imagina a dor de... Que o Dickon... Então a Eddie não é médica Uau Ok O jogo tá insistindo pra gente usar essa merda, hein O jogo tá insistindo pra gente jogar aquela sniper lá, velho Ei, Dick Então eu fui conferir os explosivos Pra ver, sabe, se os Reapers não tinham roubado Eu fui pro chalé do esquizo Conferi os detonadores Mas eu devia vir pra cá em vez de perder meu tempo Sai daqui, Ricky Podemos ir lá explodir a caverna, né? Eu vou com você Quando eu era criança, meu pai achou um ninho de ratos embaixo de um dos currais Sabe o que ele fez? Não faço ideia Bom, ele esperou amanhecer quando todos eles dormiam E colocou uma tábua no buraco e me mandou buscar a mangueira Ele disse... E eu nunca vou esquecer disso Ele disse que o melhor jeito de acabar com um ninho de ratos é afogando eles Eu disse que nós gosta, porra Ok Booser, tô indo pro portão Tá pronto? Faz uma cara, irmão Ok, tô quase lá Belo rifle Ah, é Um presentinho do esquizo Quero estar lá quando devolver pra ele Você vai estar Como é que rifle? A gente já trocou o bagulho, mano Caralho, esquizo Então, o que a gente vai fazer com aquele puto? Vamos deixar o Aeromike fazer um julgamento pra ele, né? Não, não vamos Beleza, então vai ao plano Eu conheço bem essa área A Sarah Ela trabalhava em um laboratório ao sul do rancho Iron Butch Eu vinha rodar por aqui, levar ela pra almoçar Eu ensinei ela a rodar nessas estradinhas O Jesse Carto Tanto faz o nome dele Ele controla o antigo campo de golfe e o resort Logo ao sul do chalé fica o reservatório do lago Crescent Então, se a gente explodir a represa O lago vai inundar o vale e eles vão todos se afogar Igual ratos Ok, mas o chalé não fica no morro? Sim Sim, a inundação não vai chegar até lá Mas vai destruir o suficiente do resto da central dos Reapers Pra eliminar a maioria dos homens dele E se o Jesse sobreviver, não vai estar preparado pra gente Pode crer Agora precisamos descobrir como entrar no vale de Iron Butch sem ser vistos, né? A gente vai chegar lá Só tem que se segurar A porra Batrulha Tô vendo Pode vir Seus Reapers do caralho Tá vendo? Caralho Eles devem ser parados Ele foge do seu passado Ia ter bala de Rambo mesmo, mano Só no Untap Ah, meus Reapers Deixe comigo Mano, o Boozer Tô ligando igual um doido pra cima dos caras, mano Você tá bem? Eu já estive melhor Fudeu o Boozer Porra de Stars o quê, mano? Vai dar o grito igualzinho do Nemesis, né, mano? Dá isso aqui Você acha que eu ia perder de matar um quebrador ali? Temos que ir pro sul Tô atrás de você No último episódio a gente já perdeu um tempo aqui, né, mano? Já pegamos esse injetor da Nero Esse bagulho enche o saco, hein, mano? Toma aí Então Teremos nossa teléfono mais safa Será quando... Vá tomando seu cu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau A breta tá insana aqui, né, mano? Eu pensei em levar essa mochila de explosivos lá pra baixo e perguntar se importam da gente. Explodir a porra toda. Buzer. Olha, fica aqui no alto com o rifle do esquizo e me protege enquanto eu coloco as bombas. Olha, eu faço isso. Não posso ajudar num tiroteio, mas posso colocar essas bombas. Eu já preparei explosivos antes, Buzer, do Afeganistão. Eu sei exatamente onde colocar. Bom, me diz aonde ir quando eu estiver lá. Como eu vou te dizer aonde ir? Beleza. Ô, louco, ele falou assim, se me encher a boca, esse jogo é muito bugado, velho. Puta que pariu. Ok, eu vou subir nessa torre. Devo ter uma boa visão de toda... O rifle do esquizo apareceu do nada. Ai, tá o mar no cu, velho. Ai, deixa pra lá, né? Deixa eu ver. Pontos de habilidade a gente tem... Uh, a gente tem pontos de habilidade. Maravilha. Vamos começar a focar nesse aqui agora. Habilidade, obter o dobro de plantas. Aumento o alcance da visão de sobrevivência. Pode ser isso aqui. Eu quero os negócios lá de... Aumento a quantidade de carne obtida. Destaque inimigos na visão de sobrevivência. Legal isso aí. Faz o tempo de espera de... Para recuperar energia. Legal isso aqui também, hein? Esses três é bom usar. Mas o que eu quero tá nesse ponto aqui, ó. Dá pra abrir isso aqui? Trancado. Vou pegar o rifle aqui, que não tem... Nem munição direito, né, mano? Beleza. Tá pronto? Eu vou voltar. Isso. Fica abaixado e anda logo. Pode deixar, irmão. Pulsar, cara. Esqueça. Vai, vai. Onde eu coloco a primeira carga? Tá vendo o segundo Andaine? No alto da represa? Ok. Tô quase lá. Essa B, vou usar esse silenciador mesmo. Vou pôr um silenciador. Puta, um silenciadorzinho. Pronto. Beleza. Tô indo pra próxima. Maravilha, Buzzer. Sai de frente. Dick. E acabou o stealth, né? Não, você acha, Dick? Que tal se eu for ali matar todos os Reifers enquanto instalo uma bomba ao mesmo tempo? Ei, deixa comigo. Você só precisa plantar as cargas. Pronto. Desce logo aí, ô Buzzer. Você dá conta? Ô louco. Eu cuido deles. Belo tiro, Dick. Continua assim. Segue em frente. Anda, anda. Reapers. Chegando. Tô vendo. Tem mais? Onde eu coloco a próxima carga? A Rick chamou de comporta. Cano grande na base da represa. Tô na posição. Doceira no olho, mano. Beleza. Terceira carga. Tô na posição. Só anda logo. Ok. Vem você fazer isso com uma mão e uma espada. Fala aí, cara. Às vezes eu queria ter uma espada no lugar da mão. Ok. Pronto. Tô meio ocupado aqui. Você pega eles? Deixa, Buzzer. Ae, Dick. Você só tem uma coisa pra fazer aí, né? É de bala, mano. Eu não tô de bombeira aqui em cima. Quarta carga. Você mata o cara aí, mano. Tô indo o mais rápido que dá. Anda! 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 Puta, que pariu! Você tá bem? Sim. É. É, eu acho que sim. Pera aí. Isso aqui já tava... Cara, essa piada é ótima, não é? Pois é. Dá. Atrasadão o áudio, né, mano? É muito bugado esse jogo. Tomei o chão, Jesse. O som dos efeitos sonoros ligando a moto é tudo normal. Só a fala deles que tava meio adiantada. Irmão, você... Você mandou muito bem nessa. Ah, é? Eu achei que ia morrer mais de uma vez. Pois é, desculpa. Foi mal. Do que você tá falando, caralho? Eu não me sentia vivo desse jeito desde... Ah, caralho. Lembra quando fomos cercados por aquela ordem, túmulo? Ainda não terminamos. Quantos você acha que a gente matou? Eu não sei. Tipo, eles mereceram, né? É, eles mereceram. Todos nós merecemos. Beleza, parece que vamos ter que seguir a pé. Quer ficar? Impedir que algum Reaper perdido venha mexer na minha moto? É, acho que não precisamos nos preocupar com isso. Que se foda. Isso aqui... É culpa do Jesse. Ele quer vingança? Vou mostrar pra ele o que é vingança. Olha. Bem, vamos até o chalé. Como eu disse, tô atrás de você. Essas duas missões que a gente tá fazendo do vídeo passado e essa aqui tá muito top, né, mano? Depois do dilúvio, passar e varrer todo o mal. Pois é. E eles caíram, eles caíram. Você me entendeu. O filho da puta tá vindo loucão, mano. Olha. Toma. Eles não sabem. Só não sabem disso ainda. Isso, isso. É isso mesmo. Anda, você quer? Tic. Na esquerda. Esquerda! Tá bom, deixa comigo. Tá bom. Puto, o Nemesis tá ali, mano. Assim é um quebrador. Vem cá, seu filho da puta. Cadê ele? Acerta, porra. Os quebradores. Nossa. Esse snipinha do Skiz aqui tá boa, hein, mano? Nossa, tomou na cara. Ô, caralho. Quase acertei o... O buzzer, mano. Tomou na cara aí. Agora eu te peguei. Pegou o King A, champs. Esse foi o último. Tá pronto pra procurar o Jesse? Pode crer. Tá na hora de terminar o que a gente começou. Repare seu pérdice, irmãos e irmãs. Vamos, se explica! Nem fudendo que você vai sair ali. Isso. Caralho. Aqui. Vai. Eu te ajudo. Ok, escuta aqui. Se acontecer alguma coisa comigo, tem uma trilha aqui perto. Você precisa... Não, 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 escuta. Não é o Carlos que tá lá em cima, ok? Não é o fundador do Descanso em Paz. É o arrombado do Jesse Williamson. Um cuzão de merda do caralho que levou o que merecia. Beleza? Agora sobe lá. E mata o filho da puta. O que tá rolando, caralho? Drogou a gente, né, mano? Filho da puta de Carlos. Que isso, mano? What the fuck? Não deu pra dizer de momento algum ali, velho. Nossa, bem na espinha, mano. Nossa. Eu vejo. Eu vejo. Dick! O que tá rolando, caralho? Agora, o caminho. Está claro pra mim? Dick, fala comigo! É, eu também. Descanse em paz, Jesse. Puta que pariu. Está feito? É. Está feito. Eu não teria conseguido sozinho. Foi legal passar aqui na merda de novo, sabe? Mas eu vou dizer. Remexer esterco. Arrancar mato. Não é tão ruim assim, passar o dia fazendo isso. Deve estar vindo uma horda aí, né, mano? Barulheira da porra. Quantas você acha que sobraram? Pessoas que a gente conhecia antes. Ninguém. Luzer não sobrou ninguém. Merda. Sinto muito, cara. É. Eu também. Vamos lá. Vamos sair daqui. Isso, isso. Bom, como eu disse, já faz anos que não conversamos. Acho que eu pensei que já que a minha Elizabeth está aí com o senhor e tal, não tinha por que eu ficar falando daqui. Agora o Mike não está como uma sinha de modelar, né? Com toda essa merda acontecendo, eu... Pensei que o senhor não estivesse aí. Ou cagando pra gente. Desculpe o palavrão. É por isso que eu estou aqui. E que continuo sem saber. Espero que esteja aí. Espero que tenha um motivo pra toda essa merda que estamos passando. É isso. A gente conversa outra hora. Ou... Amém. Dirk? É. A Rick disse que eu ia te encontrar aqui. Não. São só... Esses meus joelhos, sabe? É por isso que eu não rezava esses anos. É, eu não sou de ir à igreja. Mesmo depois de toda aquela merda no campo Sherman. Mas agora, depois de tudo isso, eu pensei, que merda! Talvez seja a hora. Eu... Eu não tive escolha, Mike. Ah, todo mundo pode ter uma escolha. Dick. Até morrer. Somos nós ou eles. Sempre somos... Nós ou eles. Sempre. Sabe por que vamos pro inferno? É porque não conseguimos entender que nós... Somos qualquer alma condenada que não está andando por aí com as calças cagadas, tentando nos comer. Tá bom. Quer saber? Você pode não gostar, mas o mundo é do jeito que é. É sim. Rezar não vai mudar isso. Desejar que as coisas fossem diferentes não vai fazer isso mudar, Mike. Desejar não tem nada a ver com isso. Nós fazemos o mundo ser como ele é com nossas ações. Todos nós. Eu deixei ele ir. O esquizo... Ele não ia ter um julgamento justo. Você deixou ele ir? Disse pra ele sumir e não voltar. Jesus Cristo, Mike. Você tem alguma noção da merda que você fez? Sim. Eu impedi mais uma morte. E quer saber? Me sinto bem por isso. Puta que pariu, hein, Iron Mike? É caralho, hein? Tem pintura nova ali. Já vou colocar na moto. Dá o corredor ali na oficina. A gente tá sem uma das armas, né? Tinha um trabalho lá na Tucker pra fazer também, né? Ou não? Ela entrou em contato com a gente, mano. Tem umas paradas legais aqui. Como é que tá, Bás? Cara, você gasta combustível pra caralho. Guarda nível 3 é top, hein? Pneu, mano. Deixa eu colocar esse pneu agora. Você tem mais alguma coisa? Vou colocar lá pro final, lá. A gente ganhou duas... 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 Duas envelopamentos aqui, né, mano? Envelopamento do Lago Lost. Mantenha os... Usa em segurança. Legalzinho esse aqui, mano, até. Mas eu vou colocar essa aqui de Hot Springs. Eu gosto desse azul, mano. Depois, champs. Algumas recompensas aqui. Quando os Reapers atacaram, eu achei que era o fim, sabe? Dick. Até mais. Dick, Dick... E aí? Já tô sabendo, sacou? Quer dizer... O que você fez pela gente, como você... Os Reapers, todos eles, eu... Eu sei que você tinha que fazer isso. Era o único jeito de acabar com eles, sabe? Pois é. Olha, Blair, você sabe que eu não tô orgulhoso do que eu fiz. Você sabe, né? Era... A gente tinha... Olha... Eles iam voltar. Sim, sim, eu sei. Você não precisa explicar nada pra mim. Eu tava aqui quando eles atacaram, lembra? Eu... Eu não sei. Acho que cansei, entende? É. Eu sei. A pistola do Skiz ali, né? Eu trabalhava com a protetora dos animais. A gente tinha uma salinha e um canil perto de si. Vamos ver que missão é essa aqui agora. Não, essa aqui é a embreagem. Eu sei onde fica a embreagem. Você quer que eu te ensine ou não? Sim, mas eu sei onde é que fica. Ok. Tá bom. Beleza, então faz sozinha, tá? Flashback, né, mano? Ei, flashback. E é esse toquinho, mano. De um violãozinho que tá me dando copyright, velho. Ei, ei, ei. Não pode parar aí, não. Ah, eu só vim buscar a sala e eu... Isso aqui é particular. Dê a volta e vai embora. Vamos. Ok. Anda logo. Ok, quer saber? Eu acho que eu vou esperar aqui mesmo. Você pode continuar com esse lance de proteger a plantação. Aqui, oficial Moore, temos um problema. Ô, babaca, escuta, essa área é restrita. Já disse, sai daqui. Ok. Ei, você, pode ficar parado aí. Vai logo. É como eu tava tentando dizer. Eu só vim buscar essa... Não tá vendo o cartaz? Ah, olha só. Não tem como não reparar. Tem autorização pra usar força letal. É, valeu. Eu sei. Ei, 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 ei. O que tá acontecendo? Desculpe, senhorita Whittaker. Tá, tá, tudo bem, Jim. Você o conhece? Ele tá comigo. Ele tá comigo. Desculpe, dona. Eu não sabia que... Tudo bem mesmo. Eu peço desculpas. Ô, Jim! Deacon! Eu não tô com ela. É ela que tá comigo. Segura firme. Que porra. Por que sempre faz isso? Faça o quê? Acha de um jeito tão babaca. Ah, qual é? É ele que começou. Tem cinco anos agora? Aí, cuidado com a embreagem. Lembra de acelerar o suficiente, aumentar a rotação. Pode deixar. Deu pra ouvir. Aonde nós vamos? Até a represa. É uma estrada tranquila, né? E você pilotando? Não. A gente ainda vai sair hoje? Você disse que talvez tivesse compromisso. Aposta. Pois é, o Buzzer e o pessoal querem rodar até a estadual de Clement visitar o Jack. Então você vai me dar o bolo pra visitar um cara qualquer na cadeia? Jack não é um cara qualquer. Eu sei, eu sei. Era brincadeira. Da hora que nesses flashbacks o jogo tem uma cor bem mais viva, né, mano? Caralho, os dois quase morrem toda vez, mano. Puta que pariu. Jesus. Não sei o que acontece, mas quando andamos de moto sempre algum caminhão idiota tenta matar a gente. Meu Deus. Não, não, não. Escuta, escuta. Você foi ótima. Foi ótima. A maioria das pessoas entram em pânico e tentam virar e a gente acaba morrendo. Eu quase matei a gente. Eu tava... Meu Deus, não tava prestando atenção. Tava distraída. É, tá tudo bem. Tá tudo bem. Só respira. Você tá bem? Espera aí. Como assim, como assim, distraída? Não, é só coisas do trabalho. Não é nada, é só... Ah, ok. Eu achei que você tivesse visto minha nova insígnia. Seu o quê? Não. Nômade. Você, você saiu do clube? Não, eu não saí do clube. Eu nunca faria isso. Nômade. Isso significa, é... Bom, eu me envolvo menos de agora em diante. Jake, eu não te pedi isso. Eu sei, eu sei. Se tivesse pedido, eu não aceitaria. Pronta pra tentar de novo? Sim. Quer dizer, não, mas vamos lá. Ok. Obrigado por salvar minha vida. Bom, sabe como é. Faça o que eu faço. Ei, ei, a embreagem. Eu sei o que é uma embreagem. Ok. Não, não, não... Zikon! Então, você acha que seus pais vão vir? Pro casamento? Não sei. PT, eu pensei que se eu me afastasse do meu teu clube... Eu acho que isso não vai importar pra eles, Tico. Mas você vai contar pra eles. Se você quer que eu conte, é só... Eu não vou mudar quem eu sou, quem você é, pra agradar meus pais caretas de classe média. Ok. Cuidado. Eu já vi. Aê, eles... Eles estão indo pro teu trabalho? Merda. E o motoclube? Alguém de lá vai, agora que você virou um nômade? Eu não sei. Deve fazer um bom tempo que nenhum deles pisou numa igreja. E você quer mesmo ver 27 Harleys na porta daquela igrejinha em Marion Forks? Então... Quer saber? Pra falar a verdade, eu quero. Ah, ok. Que merda que tá dando aí, hein? Senhorita Whittaker voltou. O que aconteceu? Ah, eu não sei. Senhorita Whittaker, o chefe queria falar com você, disse que é urgente. Sempre é urgente. Diga que eu tô a caminho. Ok. Eu tenho que ir. Ei, ei. Desculpa. Tudo bem, deve ser só um alarme de incêndio, sei lá. Ok. Mostra pra eles. Te amo. Ah, me liga mais tarde. Como se o dedão do meio aí. Caralho, velho. Olha, Ed, desculpa. Tanto faz. Tanto faz, Ricky. Desculpa. Merda. Credencial. Credencial. O Brian, aqui é St. John, tá aí? O Brian, aqui... Responde a merda do rádio! St. John, achei que não falariam mais de você. É, eu também. Enfim, na noite que vocês evacuaram, você disse que não levaram civis. Só o pessoal da Nero, os federais e pessoas com credencial. Eu disse, não tinha mais o que fazer. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Escuta, a Sarah, a minha esposa, ela tinha uma credencial. Ela tinha o crachá na noite que eu deixei ela no seu helicóptero. Eu não acho que... Só me faz um favor. Dá uma olhada. Sarah Irene Whitaker. Ela trabalhava em Cloverdale. Ela tinha uma credencial federal. Ela fazia... Eu sei lá, pesquisa farmacêutica. Eu sei lá o que ela pesquisava. Dá um zito! Ok, ok. Eu vou ver o que eu acho. Ok, maravilha. O'Brien, não esquece. Você me deve... Tá bom, tá bom. Desligo. Eu tava na sala de aula quando... Sabe? Eu dava aula de inglês na faculdade comunitária de Shemote pra um bando de dominicales... O'Brien, o que foi? Preciso te contar pessoalmente. O'Brien só... Me diz o que você achou. Eu não tô vivo, né? Eu tenho uma coisa pra te dar. O'Brien. Enviei as coordenadas. Me encontra lá. Desligo. O'Brien, eu... O'Brien... O'Brien... Jake, o Iron Mike tá te procurando. Ele disse... Eles caíram! O'Brien, escuta só. Diz pra ele que eu volto logo. Eu tenho que... Lembra quando eu te falei? Socorro! Peraí, Jake. Socorro! Socorro! Preciso de ajuda aqui! Socorro! Olha, não vai ser nada, mas tem... Uma coisa que eu preciso fazer. Desligo. Aí, aí, aí! Tá tudo bem. Oh, oh! Não é nada seguro aqui na merda. Eu sei onde tem um acampamento. O quê? Acampamento? Os assassinos ladrões, todos vocês... Puta gente, vocês já mataram hoje, hein? Mostra! Eu vou! Vai até o Lago Lost e fala com a Rick Patel. Ela vai te deixar entrar. Ah, cara! Valeu! Valeu, valeu! Eu já era! Puta que pariu! Eu já tava morto, tá ligado? Obrigado, cara! Eu não sei nem como agradecer! Obrigado! Diz pra eles que foi o Deacon. Deacon St. John. Não para e não deixa ninguém te ver. St. John, aqui é o O'Brien. O'Brien, o que foi? Preciso te encontrar pessoalmente. Ah, Jesus! O'Brien, só me diz o que você achou. Eu tenho uma coisa pra te dar. O'Brien. Enviei as coordenadas. Encontra lá. Desligo. O'Brien, eu... O'Brien, eu... Jake, o Iron Mike tá te procurando. Ele disse... Guzman, escuta só. Diz pra ele que eu volto logo. Eu tenho que... Lembra quando eu te falei? Da noite que a Sarah morreu, né? Eles evacuaram. Levaram só o pessoal deles, o governo e pessoas com nível de acesso federal. Drei, Jake, do que você tá falando? Olha, não deve ser nada, mas tem uma coisa que eu preciso fazer. Desligo. Tá, vamos lá rodar até então aqui no local. Aqui está... Nossa, tá longe o bagulho, hein, mano? Marcar ali. Vamos pra cá, já passa, abastece. E já vai pra lá, mano. Informações. Que informações, O'Brien? O que mais você pode ter pra me dizer? Que faça a menor diferença. Ada Tucker chamando o Deacon St. John. Responda. Dick, você tá aí? Tava precisando. Duck, e aí? Você tem um trabalho pra mim? Ok, eu passo aí. Desligo. Vou ser bem sincero, eu não sei se eu vou não, mano. Ah, pula essa merda aí. Meu dia tá indo bem demais, copo. Pra deixar as suas conspirações estragarem ele. Tip, quando tiver tempo, passa no acampamento. Preciso falar contigo. Do nada todo mundo precisa falar com a gente, né, mano? Ok, vou passar aí. Desligo. Eu achei que aquele cuzão ia pular na moto e agarrar a gente, mano. Puta, a gente tá indo no lugar onde eu fugi de uma horda, mano. Que merda é essa? Eu recrutei uns caras de confiança e não estão gostando nada do que tá acontecendo. Por que me chamaram aqui? Eu queria te dar isso. Você tava certo. Sobre a sua esposa. Onde você achou isso? Quando o Silver Lake foi evacuado, eles levaram o pessoal da Nero, oficiais do governo, e bom, Sarah, Irene e Whitaker tinham acesso federal classe 4. Nível de acesso. Sua esposa foi evacuada com uma unidade de patrulha. No leste de Fort Rock. Me leva até lá. Não. Não. Você tem um veículo e somos amigos agora. A base já era. Olha que susto, velho. O quê? Um ano atrás. Uma milícia local. Uma milícia? E o acampamento deles? Não sabemos. Como não sabem, cacete? Vocês têm um helicóptero, satélites... Fica perto do Lago Crater, mas o espaço aéreo é restrito, ok? Eles têm poços avançados, foguetes, RPGs. Lago Crater. Lago Crater. Olha, queria te falar do nosso trabalho. Estou tendo ele e seus frenéticos. Estão evoluindo. Se as coisas já estão ruins, ainda vão piorar. É piorar muito. O que falta? A CIDADE NO BRASIL 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 Mais um. É isso aí. Quase, hein, mano? Ponto de habilidade. Maravilha. Respiro fundo. Vou pegar isso aqui, mano. Vai pro inferno, Brian. Eu não dou a mínima pra nada disso. Busman, responda. E aí, Dick? Escuta, me escuta. No ano passado, a gente tava com o Iron Mike. Mas de novo esse diálogo? Bugou essa porra, mano? Tava bloqueado. Não tinha como passar. Bugou essa merda, velho. É isso? Ó, a gente tem acesso a vários locais, né, mano? Não vou fazer mais missões pra Tucker. Não tem porque a gente perder tempo ali, né, mano? O que eu vou fazer agora é o seguinte. Ele disse que sabia outro caminho. Vou pegar minha moto. Dick, o Iron Mike, ele não tá muito feliz com a gente no momento. Só me escuta, só me escuta. Você lembra o que ele disse? O Iron Mike? É, ele tava falando que conhece todas as trilhas de cabra num raio de 100 quilômetros. Ele disse que tinha uma trilha que rodeava um monte. Tio-se. O monte. Tio-se, sei lá. Tio-se, Tio-se. É isso. Desse ladeiro de Tio-se. Mas é... Bom, mas por que você tá... Peraí. A Nero. Cacete. Você falou com... Ela tá viva. A Sarah tá viva. Tava precisando. Tick? Pronto. Ok, me escuta. O O'Brien. Eles... Buzzer. Ele achou o registro dela. Sim, Buzzer. Eu acho que ela tá viva. Tick. Bom, você nunca perdeu a esperança. Você sempre soube. O cachorro já tá aprontando, mano. Nunca desistiu. Então, o que vai fazer? Sei lá. Eu não sei. Mas... Meu Deus, eu não sei se existe uma chance dela tá viva. Preciso achá-la. Pode crer. Ah... Merda, eu tenho que ir. A Rick e a Ed precisam te ajudar pra montar uma prateleira ou sei lá o quê. Olha, eu te vejo quando voltar pro acabamento. Desligo. Ok, ok. Até mais, Buzzer. Não tinha terminado esse diálogo, né, mano? Eu acho. Um surfo na pista. Dois anos atrás? Você teria que dar pra ser. Prontinho. Recompensa. Já matou a horda daqui, então não vai ter mais hordas aqui. Só avisar o Rick que tá resolvido. Rick, tá feito. Eu limpei o acampamento. De vagabundos ao norte do lago Melacqua. Valeu, Dick. Vou avisar o Iron Mike. Ah, e diz pro Mitchell que ele já pode brincar na rua de novo. É só um caloto, Dick. Então, se ele quiser viver o suficiente pra virar adulto, é bom ele começar a aprender os almar. É, tem razão. Vou começar a trabalhar nisso um momento. Valeu, Dick. É isso aí. Acho que não surgiu mais nada. Só tem essa missão aqui, Nômade, de novo. Mas eu queria fazer uns trabalhinhos aqui, mano. Pra gente pegar o nível 3 aí do acampamento, velho. Vamos ver isso aí no próximo episódio, então, guys. Nossa, vai pra puta que pariu. Pois é, Cope. Hoje não. Não tô no clima pras suas teorias da conspiração. Bom, vai ser esse vídeo por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e ativem o sininho pra não perder os próximos. E tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho